Na era da digitalização dos relacionamentos com os clientes, investir em conteúdo próprio virou mais do que uma obrigação para as empresas. Mas eu tenho dois questionamentos para você aqui. Como criar conteúdos próprios para a sua empresa vender mais? E como estruturar uma estratégia diante de um mar de possibilidades entre inúmeras plataformas de publicação de conteúdo próprio? Olá, aqui quem fala é Clayton Lúcio e esse é mais um episódio do InsiderCast. E para falar sobre esses outros assuntos, como sempre, nós temos aqui um especialista. Ele se chama Ivan Neto e ele é Head de Atendimento da PNAE Pierre. Se eu falei errado, Ivan, por favor, depois me corrija, tá? Ivan, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Clayton. É um prazer estar aqui com vocês. E o correto, esse sempre gera bastante dúvida, né? Mas o correto é PNPA. PNPA, anotado. Ivan, para começar, a gente estava aqui tendo alguns problemas técnicos nos bastidores, como todo profissional de comunicação passa pela carreira algumas vezes. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, para a gente introduzir o tema, que é o seguinte, né? Como surgiu o seu amor pela comunicação? Foi uma paixão arrebatadora ou foi chegando aos pouquinhos? Pô, então, isso é... Ele foi acontecendo aos poucos e, quando ele aconteceu, ele foi arrebatador. Mas, bom, contextualizando um pouco, né? Eu sou, tipo, gaúcho de Porto Alegre. Sou filho de um médico, de uma veterinária. Então, acho que a primeira coisa que passou ali, lá, quando eu ainda era criança é... Não, acho que eu vou seguir os passos do meu pai. Eu vou tentar, de repente, medicina. Aí, acho que por afinidade, eu acabei eliminando isso, assim... Na adolescência, passei, de repente, não vou fazer direito. E aí, eu percebi uma possibilidade. Eu sempre gostei muito... Eu sempre fui bastante comunicativo. Sempre gostei muito de ler. E eu sempre fui ser um aficionado por esportes. Quando eu me dei conta que eu podia trabalhar com isso, enfim, trabalhar, eventualmente, com jornalismo esportivo, eu também gostava bastante... Sempre gostei bastante de política. De repente, com jornalismo de política. Aí, eu não tive nenhuma dúvida. Isso foi essa certeza. E aí, acho que a partir de uns... Já tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu disse, não, vou para o jornalismo. E aí, casualmente, eu entrei, sim, na faculdade, querendo muito trabalhar com jornalismo esportivo. E praticamente, não trabalhei até hoje. Na faculdade, eu fui conhecendo mais um mundo, aí, sim, de comunicação. Foi ampliando um pouco, assim... Tanto com disciplinas de publicidade, disciplinas de relações públicas. E também, claro, de jornalismo. Eu fui aí me encantando pela comunicação como um todo. Nesse meio do caminho, só estou falando dos anos 2000, a comunicação foi evoluindo muito. Então, assim, foram surgindo novas possibilidades. E aí, desde as redes sociais, que... Quando eu entrei na faculdade, elas eram quase que inexistentes, assim. Elas eram, pelo menos, muito diferentes. Até o próprio YouTube, super revolucionário em termos de comunicação. Enfim, então, eu fui me apaixonando, assim, cada vez mais. Assim, hoje, eu acho que não saberia fazer outra coisa. Não tem, assim, outra coisa que eu tenha, assim, vontade, interesse. E comunicação é uma área muito apaixonante, assim. Ela é um mercado muito dinâmico, que está evoluindo muito, se transforma muito. Então, assim, a gente estava, antes de começar o episódio, falando um pouco sobre foto, né? Quando eu fiz faculdade, lá em... Quando eu entrei na faculdade, lá em 2004, as cadeiras de fotojornalismo eram com máquinas analógicas, ainda com filme e tal. Imagina, se eu falo isso para os estagiários do meu time, hoje, eles quase nem sabem o que é isso. Então, assim, foi a partir desse momento que eu entrei na faculdade, para frente, a paixão pela comunicação, sim, foi arrebatadora, enfim. E aí, eu entrei profissionalmente por vários caminhos, assim. Eu entrei na faculdade muito pensando em trabalhar naquele negócio em veículo, com esporte. Acabei conhecendo a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação, o mercado de relações públicas, o mercado de produção de conteúdo, os próprios veículos nichados, enfim. E todas as possibilidades que a comunicação oferece. E aí, estou aí até hoje, assim. Já passei por segmentos diferentes. E nos últimos cinco anos, que é, estou na PNPR, trabalhando diretamente com inovação, com startups, enfim, com tecnologia. Sensacional, Ivan. É muito legal saber que você passeou por algumas outras áreas antes de se apaixonar por comunicação. Isso prova que você testou vários e vários, vários, vários mares, como a gente costuma dizer. Desbravou vários e vários locais antes de, realmente, fincar o pé na comunicação. Mas a gente não está sozinho aqui, não, viu? A gente tem outras duas pessoas extremamente apaixonadas por comunicação. A Barra Rodrigues, a menina de São Vicente, mas primeiro ele. Fábio Oliveira, menino de ossos. E aí, Fábio, hoje? Como é que está o tempo aí? Opa, Cleito. Nossa senhora. Parece que vai cair o mundo, né? A gente está vivendo aqui com chuva, calor. É aquela coisa que a gente não sabe. Hoje está uma tempestade, amanhã só falta nevar. Só falta acontecer isso. Não, tem dia que está caindo pedra aqui. Ontem caiu pedra aqui na cidade. É impressionante. A gente fica acompanhando essas mudanças. E a gente vive um período bem complicado, né? A gente está acompanhando o movimento de saúde hoje. Vamos torcer para que tudo melhore, né? Não só a temperatura do tempo. E a gente, Cleiton, a nossa menina itinerante deve ter muitas notícias também, porque ela viaja o mundo inteiro para conhecer novos horizontes. É a Bá Rodrigues, né, Bá? Como você está, Bá? E que país você está hoje, Bá Rodrigues? Olá, Fábio Oliveira, Cleiton Lúcio, Ivan, Insider. Sejam muito bem-vindos a esse episódio do Insidercast. Continuo aqui no BR mesmo. Estou aqui na minha terrinha adotada, né? Ou que eu fui adotada, São Vicente, na província. Aqui continua um calor para cada um. Uma chuva, não tanto assim. Mas, enfim, né? Estamos fazendo aí, como o Fá falou, votos de que a gente tenha cada vez menos casos aí de Covid. Infelizmente estão voltando a aumentar. Então, fica aqui a bela e boa recomendação de sempre. Cuidem-se, usem máscara e privilegiem o isolamento social. Bom, Ivan, queria já te perguntar uma outra coisa aqui. A gente estava falando aqui de passado, estava falando de fotografia, né? Antigamente era tudo diferente. Queria saber de você como que a interação com o consumidor era, né? Antes dessa nossa digitalização, né? Antes de tudo isso, na época que tudo era mato. Como que era a comunicação com o consumidor final? Pô, isso é uma pergunta bem interessante, porque realmente isso mudou, assim, se transformou completamente. Antigamente, né? E nem tão antigamente, mas alguns anos atrás, principalmente antes do boom das redes sociais, enfim, e das facilidades que a gente tem de comunicação hoje era algo muito mais de mão única. Não havia quase interação. E hoje, muito mais que apenas vender, é preciso informar, é preciso dialogar, é preciso criar vínculos com o público. Então, é uma comunicação completamente diferente, né? Hoje, o público tem a possibilidade de mostrar para cada empresa, para cada marca, o que ele deseja, o que ele quer, como ele quer ser abordado, onde ele quer ser abordado. Hoje tem uma série de canais diferentes. Antes era uma coisa basicamente, assim, como eu falei, era de mão única, né? A empresa decidia como ela... Como e que mensagem ela ia levar até o público. Hoje, o público escolhe como ele quer ser abordado, em que canal. Então, é completamente diferente, né? Se transformou, hoje é muito mais complexo, muito mais desafiador, mas também é muito mais... É um desafio mais legal para quem trabalha em comunicação, assim. A gente não consegue ficar parado há muito tempo, tem que estar sempre se atualizando, sempre entendendo as novas ferramentas, enfim. Então, acho que o panorama, assim, resumidamente, eu diria que é esse. Poxa, Irmã, você tocou num ponto super importante, que é a questão da digitalização, né? O quanto se tornou mais necessário a gente chamar a atenção do consumidor e do cliente final? No meio da enxurrada, né, de ferramentas que hoje temos de comunicação, como que as pessoas podem procurar uma comunicação própria, né? Se tornou mais fundamental, na sua opinião, que as empresas tenham um canal de comunicação próprio, que elas investam na sua própria comunicação, ou isso é um mito, isso é uma forma de querer vender mais produtos de comunicação? Afinal, comunicação, ter um conteúdo próprio, a empresa que tem um conteúdo próprio, vende mais ou não vende? Olha, sem dúvida, ter um conteúdo próprio é super importante. E aí os motivos são vários, assim. Claro, eventualmente, isso até pode auxiliar em vendas, mas, mais do que isso, ele ajuda a criar essas conexões e criar experiências com o consumidor. Então, assim, para dar alguns exemplos palpáveis, assim, por exemplo, eu particularmente trabalho com startups, que são empresas que desenvolvem produtos super inovadores, que muitas vezes o público não entende, assim, num primeiro momento. Então, tem o conteúdo próprio, ele ajuda a informar, até evangelizar os clientes, os consumidores, sobre aquele produto, assim. E aí, pode ser exemplos básicos, né? Quando o Uber chegou no Brasil e no mundo, as pessoas perguntam, o que é isso? Eu vou entrar no carro de alguém? Isso é seguro? Isso não é? Então, imagina, isso hoje, assim, passados aqui no Brasil, cinco, seis anos e tal, parece um absurdo, né? Mas quando a empresa chegou aqui, teve um trabalho, certamente, de conteúdo, de comunicação, para construir essa credibilidade, enfim, em relação às pessoas. Outros, acho que o próprio Nubank, acho que é um exemplo, talvez, assim, ainda mais fácil, né? As pessoas estavam muito acostumadas com empresas super tradicionais, super sólidas, os grandes bancos, e, de repente, as pessoas falaram, por que eu vou colocar o meu dinheiro nessa empresa que eu nunca ouviu falar? Esses caras, se é que eles são sérios, se eles não vão quebrar amanhã, eu vou perder todo o meu dinheiro? Enfim, então, acho que o trabalho de conteúdo, ele é bem importante para isso. E aí, acho que tem várias frentes, o conteúdo próprio. Às vezes, a gente se pega pensando muito, num blog, numa coisa assim, mas a gente vai muito além, né? Um podcast, por exemplo, é um ótimo canal de conteúdo próprio, né? Para aprofundar, e para várias, com várias possibilidades, né? Seja para aprofundar um pouco um determinado tema, então, eu quero falar um pouco sobre, vamos lá, no caso de uma fintech, eu quero falar, aprofundar as incertezas do mercado financeiro. É um bom tema para aprofundar num podcast. eu quero trazer, vamos lá, começo de ano, eu quero trazer um especialista para falar sobre como se planejar ao longo do ano. Um podcast, assim, você vai estar oferecendo um serviço para o seu consumidor, né? Então, por um canal de conteúdo próprio. Tem outro ponto importante, assim, que é super válido, são os canais como o Medium e o LinkedIn para trabalhar a autoridade dos porta-vozes daquela empresa, para mostrar que eles são especialistas nos temas sobre os quais eles falam. Enfim, tem uma série de coisas, assim, acho que os próprios, os próprios canais, assim como os grupos nas redes sociais, os grupos no WhatsApp podem ser usados como um canal de conteúdo próprio para criar vínculos em relação entre comunidades. as redes sociais seja para... E aí cada uma com o seu papel, né? Mas para criar esses pequenos vínculos e informar os potenciais consumidores, enfim. Então, o conteúdo próprio é super válido, é super rico e ele oferece dezenas de possibilidades para uma empresa. Sensacional, Ivan. Eu não posso falar muito do podcast porque sou suspeito para falar, mas pela sua fala, dá para perceber o seguinte, que o conteúdo ele educa e fideliza o cliente, como você pegou o exemplo do Uber, né? E, por exemplo, aqui no Insidercast nós temos alguns clientes que é uma comunicação um pouco difícil e o podcast ele torna fácil a comunicação porque a gente transforma aquele conteúdo mais complexo em um bate-papo, isso simplifica muito a comunicação dessa empresa e, consequentemente, quando ela se comunica melhor ela vende mais, né? Mas vamos lá, assim, como eu disse no começo do episódio, né? A estratégia de comunicação das empresas vem se tornando cada vez mais ampla, né? E mais complexa ao longo do tempo. Minha pergunta aqui seria o seguinte, né? Como as empresas podem estruturar uma estratégia de conteúdo próprio diante desse mar de possibilidades que existe hoje, né? Que tem inúmeras plataformas como você disse, duas, né? Você citou duas, o Medium, o LinkedIn, o Instagram, entre outras. Como uma empresa poderia estruturar uma estratégia de conteúdo próprio nesse mar de possibilidades? Você poderia dar uma pequena dica para a gente? Claro. Eu acho que, como eu falei, hoje o cenário de comunicação, o mercado, ele é bastante amplo e complexo. Então, acho que um ponto de partida é buscar parceiros que possam te ajudar a enfrentar os desafios de cada pilar de marketing, comunicação que você vai ter. Então, acho que ter um bom parceiro de marketing digital, bons parceiros de conteúdo, e eu estou falando parceiros tanto como outras empresas como, eventualmente, internalizando esse serviço. Evidentemente, um bom parceiro de relações públicas que vai te ajudar em relação ao teu próprio posicionamento, enfim, acho que é um ponto de partida para estruturar. Acho que, como eu falei, o setor se tornou bastante amplo e com desafios complexos. Então, é preciso trazer bons profissionais para ajudar a vencer esses desafios. Agora, assim, o ponto de partida é ter um planejamento, é primeiro definir quem é o teu público, entender quem é o teu público e, a partir daí, mapear onde ele possa estar. Então, não adianta, assim, antigamente, a gente ia muito para o tiro de canhão, vou anunciar na TV aqui, quero impactar. e aí, realmente, falava com muita gente, muitas pessoas que, inclusive, não eram o público daquela marca, daquela empresa. Hoje, essas possibilidades são, dá para chegar com mais precisão no público. Então, a gente consegue, com os dados que os próprios canais, os próprios meios nos oferecem, segmentar o público, entender onde ele está e aí produzir conteúdos específicos para cada um desses canais. Então, vamos lá, se o meu público está no Instagram, eu vou ter um perfil de conteúdo, vou ter um perfil de abordagem no Instagram, é um tipo de perfil. Se for no YouTube, é outro. Enfim, se for na mídia tradicional, enfim, como grandes jornais, revistas, é um, é um, ainda um outro. Enfim, então, é entender quem é o seu público e muitas vezes ele é mais de um, ele não precisa ser necessariamente só uma persona, você pode ter várias pessoas, mas basicamente o ponto é é preciso mapear quem são essas pessoas, entender onde elas estão e aí sim traçar uma estratégia para alcançá-las em todos esses espaços. Ivan, sensacional o que você falou, enquanto você foi falando, acho que uma frase meio na minha cabeça e deve sintetizar muito bem o que você falou, que o meio é a mensagem, você tem que saber muito bem como se comunicar em cada plataforma, por exemplo, um conteúdo de YouTube não necessariamente vai se encaixar tão bem no TikTok e o público do YouTube não necessariamente é o mesmo público do TikTok, então as empresas elas têm que ter muito bem aquela persona ali estruturadinha, é claro que todo mundo hoje em dia consome quase todas as redes sociais, então por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de casa, a minha mãe é uma heavy user do TikTok, eu por exemplo, que sou mais jovem eu mal uso, eu não consigo ainda, eu me sinto, desculpa o termo aqui, não querendo ser preconceituoso, mas eu me sinto um velho quando eu vejo alguém no TikTok, porque eu não consigo absorver conteúdos em 15 segundos, 50 segundos, eu fico meio irritado vendo a pessoa passando a telinha assim direto, às vezes eu sinto do lado da minha mãe e eu tento acompanhar ali, eu acho engraçado assim que a pessoa fala oi, tudo bem? ela já passa a tela e eu falo, mas pera, deixa eu ver o que está acontecendo, então, mas isso, mas assim, eu sou um caso, eu acho que a parte, a maioria das pessoas hoje elas consomem várias redes sociais e eu acredito, depois você pode concordar comigo ou discordar, que as empresas elas precisam estar em praticamente todas as redes sociais com uma comunicação alinhada com cada rede social, né, conteúdo é rei hoje em dia na internet e você falando essas coisas eu percebo muito também, pode falar, Bá. Não, só para complementar o que você está trazendo, Cleiton, acho que na verdade hoje todo mundo de uma certa maneira e em função de a gente ficar muito trancado em casa, principalmente nesses últimos dois anos, né, todo mundo é muito imediatista, né, então por isso que conteúdos menores hoje tem feito mais efeito e tem uma coisa e tem uma outra coisa relacionada ao TikTok que você trouxe, não sei se o Ivan tem algum alguma coisa a acrescentar inclusive em relação a isso, é que é um outro tipo de formato, né, obviamente, para uma outra rede, para um outro público e que muitas vezes prende a sua atenção com o que a gente chama milianos milianos, né, em comunicação de gancho, porque você está se empolgando com aquele conteúdo, aqueles 30 segundos estão acabando, aqueles 3 minutos aí a pessoa coloca o que no final? Link para a parte 2, curte para a parte 2, então ela te prende para você voltar. Cara, eu vejo o pessoal fazer esse tipo de conteúdo e eu falo, meu, eles são muito bons. Nossa, eu fico possessa quando chega no final e eu quero ver o negócio e aí fala, link para a parte 2 e eu falo, não, Mas é exatamente isso, cara, você tem que estar consumindo, né? Orkut era Orkut raiz, que era a verdadeira rede social. Qual era a sua comunidade, Fábio Oliveira? Você era do quê? Dos povos de Oz? Era uma comunidade de Oz também, para descobrir aquele carrinho de cachorro quente mais gostoso. Poxa, mas o Orkut marcou a época. Para mim, foi a melhor rede social ever. Foi a primeira grande rede social, eu acho, né? Tem gente que está ouvindo a gente assistindo que nunca viu o Orkut. Isso é quem? Então nem se fale, né? É só tipo... Nossa, isso aí não chega nada na minha época, não. Ah, chegou sim! Tirei uma telinha no MSN sim! Não vem falar isso aqui para nós, não. Chegou sim. Adoro esse tipo de tema, gente. Eu fico muito empolgado em falar porque, voltando um pouquinho, eu acho sensacional quem consegue entregar um conteúdo em 30 segundos. Cara, às vezes para mim falar sobre um tema, eu levo 3 minutos para introduzir, a pessoa em 30 segundos ela conta uma história de começo e fim e eu fico assim, meu Deus! Esses 30 segundos, Cleiton Lúcio, eu acho que o Ivan também pode trazer alguns dados para a gente, que os publicitários já enfrentavam esse desafio desde sempre. A publicidade, principalmente para a TV, era baseada nas peças de 30 segundos. No rádio, a gente tem que usar às vezes muitas peças de 15 segundos, né? 10 segundos. O que você fala em 10 segundos, Ivan? Esclarece para nós aqui, dá uma luz. Então, tem que ser, é quase que o estado de arte, conseguir fazer conteúdos que impactem, engajem o público com tão pouco tempo. Mas é isso, acho que já vem da experiência de televisão, assim, 30 segundos, era um comercial longo até, dos spots de rádio, enfim, depois caminhões para o Twitter, inicialmente com 140 caracteres, e agora o áudio com o TikTok, os vídeos bem curtinhos também, enfim, mas é uma tendência, cada vez menos a gente consegue ficar concentrado num mesmo formato, então, eles estão encurtando mesmo, então, e as marcas têm esse desafio, como eu falei, o mercado numa evolução frenética, com plataformas surgindo, plataformas surgem hoje, morrem amanhã, será que eu invisto nisso, será que eu não invisto nisso, enfim, então é bem desafiador mesmo, e para quem é profissional de comunicação, demandam uma capacitação, um estudo constante, e muitos testes, assim, eu acho que, assim como acontece no mundo das startups, na comunicação, a comunicação de sucesso é muito baseada em testes, testar, entender onde está o público e medir, testar e medir, testar e medir o tempo inteiro, aprender com cada um desses testes, enfim, mas acho que é basicamente por aí, não dá para ficar muito parado, porque as coisas mudam de uma maneira muito rápida. É, e até essa questão de... Qual é a velocidade? Pode falar. Oi, Clay. Não, é que na verdade eu só ia falar que essa questão de renovação, tanto de público, como de ferramentas, de formatos, a gente passa para uma coisa que o Fá trouxe no Orkut ali, que é a questão da comunidade, do teste mesmo, hoje, querendo ou não, a gente ainda vive numa comunidade paralela, além da nossa, ali do dia a dia, da nossa casa, que muitas vezes a gente está passando os vídeos de 15 segundos, vendo a experiência da pessoa, trocando o piso da casa dela, pintando a casa dela, fazendo um brigadeiro diferente, e é uma noção de comunidade, que a comunicação traz na sua essência, na sua raiz, e que era o principal mote do Orkut que veio desse teste, desse testar as redes. É isso que eu sinto falta nas redes sociais, a comunidade. Você falou muito bem. Você trocava ideias com pessoas que pensavam igual, que tinham os mesmos propósitos ou estavam procurando a mesma coisa. Nos fóruns, né, Fadi? Nos fóruns de carro, de times de futebol, de basquete, de jornalismo, comunicação, era muito legal isso. Sem falar que o Orkut, para mim, eu vou falar como usuário por um bom tempo, ele foi no segundo Google, coisa que eu não consigo fazer no Facebook, por exemplo. Muitas das coisas que eu não achava no Google em si, eu jogava alguma, alguma palavra semelhante no Orkut, e apareceu comunidade ou um post de alguém falando sobre aquilo. Então, ajudava muito. Uma coisa que o Ivan falou que eu achei sensacional também é o seguinte, né, as empresas, elas precisam se adaptar muito rápido e duas novas plataformas de comunicação. E precisam se adaptar muito rápido, extremamente rápido, excessivamente rápido, porque, às vezes, existem plataformas que surgem e em três meses desaparecem, como foi o caso do Clubhouse. O Clubhouse provavelmente ainda existe, provavelmente criou uma comunidade, só que, para quem trabalha com comunicação, ano passado, deve lembrar que teve um boom, assim, incrível do Clubhouse, e aí eles vão, eu acredito, né, com o profissional de comunicação percebendo aqui de fora, eles não conseguiram manter o hype, não conseguiram expandir a rede de usuários deles e eles deram uma flopada depois. Então, eu fico imaginando como o profissional de comunicação dentro da empresa, ele tem que estar mega antenado em tudo e como ele vai usar os recursos dele em cada rede social. Cara, o cara tem que estar muito antenado, porque, às vezes, ele pode despejar um caminhão de dinheiro numa rede social que vai flopar e aí, como é que fica a empresa, né? É um desafio muito grande, muito grande mesmo. Agora eu vou ficar aqui. E por isso que é super importante sempre ficar, medir cada ação, né? Então, assim, em algum momento, quem estava trabalhando muito com o Clubhouse viu que as salas começaram a ficar mais vazias, custa menos gente, custa menos retorno, né? Enfim. E aí, as pessoas começaram naturalmente a sair também. Então, e só um exemplo, né? Mas isso é bem comum e comunicação, isso foi uma das tantas. Enfim, o próprio Facebook, ele foi mudando bastante, né? A característica dele, o público que utiliza a plataforma. Enfim, todas elas. O Instagram, que é uma plataforma que continua crescendo muito, enfim, mas também ela foi mudando a dinâmica, né? Era uma rede de fotos que estava virando cada vez mais uma rede de vídeos. Enfim, então, assim, tem que acompanhar, enfim, e medir muito para saber qual é a rede, qual é a plataforma, qual é o formato que funciona. Enfim, quem, de novo, no exemplo do Instagram, quem apostava, tinha como uma coisa fechada, que era uma rede de foto, hoje, se continuar só em foto, está completamente fora do, pode estar na plataforma certa, mas com o formato errado. Uma coisa importante, até para contribuir nesse papo, vamos lembrar que rede social é um terreno alugado, a gente já falou isso no Insidercast, as redes sociais mudam, às vezes terminam, como o Orkut terminou, então, muito mais importante do que nunca a empresa ter um conteúdo próprio na sua rede própria. Acho que fica essa grande mensagem nesse nosso debate aqui. Sem dúvida, sem dúvida. bom, agora voltando para a nossa pauta, mas ainda, agora, indo para um lado mais pessoal do Ivan, o Ivan, aqui no bastidor, estava tomando um bom chimarrão, disse que é um gaúcho que mora em São Paulo, né, que gosta muito, aqui, já falou ali no começo, na primeira resposta, que gosta muito de esportes, comunicação, mas agora eu queria saber o que o Ivan tem a contribuir, ou qual é o legado que o Ivan vai deixar para duas pequenininhas que estão ali na foto, atrás da estante dele, aliás, na estante dele, que está atrás dele, né, que ele está segurando no colo. Então, eu queria saber, a gente está falando muito de presente, passado e futuro, Ivan, qual que é o futuro que você deseja para as suas filhas? Bom, primeiro, apesar de até parecer, mas não são minhas filhas, são minhas sobrinhas, elas... Ah, desculpa, mas é um tio coruja, né, Ivan? Não, eu sou super apegado às duas, são filhas da minha irmã, e, olha, eu acho que o legado que eu vou, que eu pretendo deixar para elas, assim, eu acho que é muito de apostar, muito, investir muito em educação, de, enfim, eu acho que foi muito o que meus pais se preocuparam em deixar para mim e para minha irmã, eles nunca, nunca, eles falavam assim, ó, não, 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 não tenho expectativa sobre uma super herança, porque o nosso objetivo é que vocês, é deixar vocês dois muito bem formados e, e com uma, uma condição profissional boa, né, então, eu acho que dentro, dentro do, da minhas, da minhas possibilidades e da minha interação com a minha sobrinha, eu quero, claro, ela, junto com os pais, né, com a minha irmã e com o meu cunhado, propiciar a melhor educação e formação possível para elas e acho que procurar ensinar uma coisa que para mim foi uma coisa que sempre me ajudou muito na minha vida que é desenvolver os melhores relacionamentos possíveis, assim, se você pode ser gentil, agradável, legal com as pessoas, por que você não vai ser? Então, criar, assim, eu sou um cara que eu mergulho muito de ter muitos amigos mesmo, eu tenho, assim, espalhados no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, na Bahia, em vários lugares por onde eu passei, eu deixei sempre bons amigos e que foram fundamentais na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, quando eu vim, por exemplo, quando eu vim para São Paulo e me deparei com essa cidade, assim, absurda, incrível ao mesmo tempo, com tanta gente incrível, com tanta gente com vivências e até currículos muito impressionantes, em algum momento eu pensei assim, eu vou ter muita dificuldade de me colocar e de me recolocar aqui em São Paulo e eu nunca esqueço de uma amiga minha que morava em São Paulo já há vários anos, mas que é baiana, e ela me falou assim, eu falei para ela assim, Kátia, eu acho que eu não vou conseguir me colocar aqui porque é muito difícil, eu chego nas entrevistas, enfim, e quando eu faço uma dinâmica de grupos eu vejo que as pessoas têm os currículos, assim, com mais experiência, com experiências de empresas maiores do que as empresas que eu trabalhei e ela falou assim, me falou, realmente tem, tem, porque aqui tem muitas empresas, as pessoas passaram por lugares, assim, legais, tem informações legais, mas para quem é bom não falta emprego e eu tinha uma convenção profissional com ela e eu sei que tu é bom e quando tu começar a trabalhar no lugar tu vai te destacar e tu vai crescer, então fica tranquilo, enfim, agora estou dizendo isso porque esse relacionamento bom que eu tinha com ela me permitiu que ela tivesse liberdade de me falar, que eu tivesse liberdade de falar com ela para contar um pouco da minha dor daquele momento e que ela tivesse, que ela foi fundamental, ela me tranquilizou naquele momento, depois até me indicou para algumas vagas, enfim, então assim, eu acho que a questão de relacionamento, de criar bons vínculos, eu estava falando antes dos vínculos com os clientes, mas os vínculos são em todas as esferas da vida, são com os amigos, são com a família, para as empresas são com os clientes, com os colaboradores, então eu acho que é uma coisa que eu já faço e quero fazer cada vez mais em relação a minhas sobrinhas, voltando à pergunta, é mostrar para ela a importância dos relacionamentos, de como valorizar cada relação e como elas podem ser determinantes nas nossas vidas. Poxa, Ivan, muito legal tudo o que você falou, tenho certeza que as suas sobrinhas têm muito orgulho do tio que você é, um tio paizão, um tio que realmente representa e o quanto essa amizade que você tem com essa sua amiga que te incentivou, serviu de grande estímulo para você vencer aqui em São Paulo, que é uma cidade desafiadora para quem está chegando de fora, para quem não nasce, para quem já nasce e já é desafiador, e para quem vem de fora ainda é mais, porque tem que se adaptar à cidade, ao ritmo da cidade, frenético, parabéns, e eu tenho certeza que você tem aqui motivado muita gente que está nos ouvindo aqui, de norte ao sul do Brasil ou de outras partes do mundo que há possibilidades de mudar, de mudança, vir para São Paulo e vencer, basta você ser um profissional que esteja preparado e esteja no lugar certo, não é Ivan? Poxa, muito legal. São Paulo, assim, eu sou realmente apaixonado pela cidade porque ela oferece muitas oportunidades, assim, assim, como eu ando com Porto Alegre, que é uma cidade que eu passei a maior parte da minha vida e que eu gosto muito, mas Porto Alegre é uma cidade que você acaba vivendo em bolhas muito homogêneas, convive com pessoas muito parecidas, as pessoas acabam sendo muito parecidas e São Paulo, por mais que a gente viva até, eventualmente, em algumas bolhas, mas elas se cruzam e se conseguem conhecer pessoas que você nunca não conheceria em outros lugares do Brasil, assim, você conhece uma pessoa do, por exemplo, eu, para dar mais um exemplo, a minha namorada, ela é de Natal, qual é a chance de eu ter uma, de eu conhecer uma pessoa de Natal, qualquer pessoa que fosse de Natal em Porto Alegre, ela reduz muito, então, as chances são, as possibilidades são muito variadas em termos de emprego, de relacionamento, de, eu, a parte gastronômica de São Paulo, cultural, ela é tudo fantástica. Exceto churrasco, né, Ivan? Vamos confessar, vai. Churrasco gaúcho é outra coisa. Mas sabe que, que até isso, os paulistas importam tudo e fazem, dão uma aperfeiçoada nas coisas, então, assim, eu acho que tem excelente rascos aqui, como tem muitos restaurantes nordestinos ótimos, e das mais variadas gastronomias mundiais, enfim, agora, durante a pandemia, com, em casa, eu quase que gabariteio as plataformas, iFood, Rappi, enfim, nas mais variadas tipos de culinária. Poxa, que legal, Ivan. Olha, retomando a nossa pauta, eu acho que, era legal falar de gastronomia, que é um assunto que eu, assim, gosto demais, mas vou retomar a pauta. Ivan, a gente, a gente que trabalha em comunicação, a gente ouve muito as empresas perguntarem para a gente, a gente, eu, Cleiton, Abá, a gente, aqui está no Insidercast, faz o podcast, e as empresas perguntam muito para a gente, eu faço PR, que é as ações de relações públicas, assessoria de imprensa, ou eu invisto num conteúdo próprio? Essa pergunta que as empresas fazem para a gente. A gente sempre tem a resposta na ponta da língua, mas a gente queria ouvir a sua percepção com relação a isso, o que você entende como as ações de PR e de conteúdo próprio? Elas podem caminhar juntas, ou se a empresa só tem o dinheiro para investir em uma, ela só vai em uma, qual que é a sua opinião a respeito? Idealmente, claro, eu acho que tudo é uma questão de orçamento, enfim, mas, idealmente, elas devem trabalhar juntas, deve ser, elas são complementares. As duas são super importantes, são fundamentais, e elas são complementares. Então, assim, para dar exemplos de como elas se complementam, um conteúdo, um conteúdo de um blog, a empresa tem o seu blog, conteúdo próprio, enfim, proprietário, o conteúdo do blog, ele pode virar uma pauta para a imprensa, eventualmente, ele pode virar um artigo para a imprensa. Aquele mesmo conteúdo, assim, com pequenas edições, com um trabalho de PR, uma boa agência, vai estar atenta ao que aquela empresa está produzindo de conteúdo, e vai dar outros fins. Pode virar uma pauta para o podcast. E aí, o trabalho do PR é ter esse olhar, é procurar onde, o que fazer, como otimizar os conteúdos. Acho que um outro exemplo bem clássico que a gente faz muito aqui na PIN PR são os artigos. Então, aquela empresa produz um artigo para o seu porta-voz, seja para um blog, seja para o LinkedIn, seja para o Medium, esse artigo, ele pode entrar em uma estratégia de PR para entrar em veículos de negócios, enfim, aí vai muito do público de cada empresa, mas ele pode ir para a imprensa também. Pensando em uma empresa que tem um podcast próprio, por exemplo, o PR pode ajudar com o roteiro do podcast, pode ajudar com a estratégia, com as conexões, com os convidados, e a pensar a estratégia, quais convidados fazem sentido para fortalecer a marca daquela empresa. Então, se eu sou uma fintech, se é que não seria legal de repente trazer alguém de um grande banco para falar sobre Open Finance, enfim, as possibilidades são bem variadas. Eu acho que o PR pode potencializar e otimizar muito o conteúdo próprio. É algo que a gente faz muito na PIN PR e que, assim, acho que muitas agências ainda de PR são pouco atentas as potencialidades do conteúdo próprio do cliente. E a ação, hoje em dia, são muito variadas, enfim. Então, respondendo, sem dúvida, conteúdo próprio e PR podem caminhar juntos e se complementam. Ivan, acho que você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer aqui, que eu já estava pensando, que é o seguinte, um conteúdo, ele pode pautar outro e, consequentemente, pode aumentar a autoridade da empresa. Você tem algum case que você poderia dar um exemplo mais específico de como um conteúdo de um determinado lugar ajudou o outro a alavancar a autoridade da empresa? Sem dúvida. Esse cross, ele é muito legal e ele é super desafiador. Acho que é fundamental para isso acontecer conhecer um pouco cada canal, quais são as particularidades de cada canal. Mas, indo para os exemplos, a gente já teve... Até hoje, o jornal impresso ele pauta muito TV. Então, os produtores de TV eles costumam muito estar muito atentos. Então, vamos lá, o produtor do Bom Dia Brasil, talvez, dá um exemplo assim, ele, certamente, ele pega a Folha de São Paulo, o Estadão, vê o que ele pode, eventualmente, usar para aquele programa de TV. Então, isso é um caso bem comum. Isso já é até mais antigo, mas que continua acontecendo muito. Um que aconteceu comigo, com um cliente aqui da Paine, foi um artigo que faltou um podcast. É uma cliente nossa de estar conosco há quatro anos. O nome dela é Tatiana Pimenta da Avitude. A Avitude é uma health tech de saúde mental. Ela tinha um artigo que a gente estava trabalhando que era bem sobre a carreira dela. Então, como o título do artigo eu nunca me esqueço porque ele gerou aquele artigo diversas oportunidades. O título dele era Ser demitida foi a melhor coisa que me aconteceu. E aí ela contava basicamente no artigo que depois de uma demissão bem traumática, aliada a uma doença de um familiar, ela teve a ideia que originou a empresa dela. então a gente está trabalhando com isso como uma jornalista que era apresentadora de um podcast ela leu o artigo e pô, eu quero contar essa história aqui no meu podcast também. Enfim, então esse é um outro exemplo. Eu acho que o podcast mesmo ele tem um super potencial de pautar eventos. Se escutar um empreendedor enfim, um executivo falando no podcast você consegue já ter uma ideia da como é a oratória dele, como ele aborda determinado tema e aí isso pode pautar assim, eu quero ter esse cara falando sobre isso no meu evento aqui em cima do palco contando essa história, falando sobre como ele fez determinada ação. Então assim, sem dúvida os diferentes conteúdos podem se pautar e acho que um último exemplo eu até tinha anotado aqui na minha colinha. Eu acho que tem um exemplo de um podcast que hoje talvez seja um dos maiores do Brasil e que é o Flow e o Flow está pautando a mídia tradicional quase que diariamente. Todos que eles entrevistam um político você vai abrir depois lá uma coluna importante política e está lá alguma coisa que aquele cara aquele político falou no Flow. E assim, estou dando um exemplo porque tem vários outros o próprio o Mano a Mano do Mano Brown aconteceu isso bastante recente o PodPá aconteceu muito também recente enfim então acho que são são vários os exemplos e isso cada vez acontece mais e eu acho que principalmente hoje em função dos veículos independentes tem muito veículo independente produzindo conteúdo com muita qualidade e aí esse conteúdo acaba reverberando em outros canais. Ivan, agora a gente vai de novo sair um pouquinho da pauta da comunicação mas para contar um pouco da sua história olha aí a gente usando a sua história como pauta aqui no Insidercast a gente quer saber de você quais foram as suas maiores experiências assim no quesito de desafios pessoais e profissionais né a gente tem esse quadro aqui para inspirar os nossos insiders você trouxe alguns né já se mudar de Porto Alegre para São Paulo acredito que tenha sido um desafio encontrar o emprego que a tua amiga colaborou inclusive né nessa caminhada nessa jornada mas eu queria que você trouxesse aquele mais emblemático aquele que você olha e fala cara que orgulho que eu tenho de ter passado esse desafio porque ele moldou quem eu sou até aqui eu acho que foram eu tenho mais de 15 anos de experiência profissional então foram desafios foram muitos e bem variados eu acho que talvez vou ficar com o mais recente deles que é quando eu de fato cheguei em São Paulo e o primeiro lugar que eu trabalhei foi na Pai NPR ela tinha outro nome ainda quando eu cheguei ela era M2 Express e ela estava num momento de transição da agência a agência estava começando era uma agência ainda pequena e bastante tradicional e estava começando a apostar no mercado de inovação e eu entrei exatamente nesse momento então eu tive um desafio de aprender rápido sobre um mercado que eu ainda não conhecia bem o mercado do ecossistema de startups de inovação de tecnologia e um mercado que estava crescendo então a agência estava entrando num ponto de virada do mercado a Paine hoje ela é uma das referências em PR para startups scale-ups e empresas do ecossistema de inovação é uma das não muitas agências que tem esse foco que trabalham com esse foco no Brasil praticamente quase todas estão em São Paulo as agências de outros estados ainda não elas acabam sendo mais generalistas mesmo então o desafio foi entender esse mercado conhecer o mercado e assim conhecer quem eram quais eram os veículos quem eram os jornalistas quem eram os influenciadores quem eram as pessoas que influenciavam esse mercado quem eram os players como os fundos de investimento os hubs de inovação as aceleradoras conhecer tudo isso entender como falar com esse público enfim e como ganhar ganhar credibilidade e virar uma referência do segmento foi um desafio bem bem intenso mas que hoje eu tenho muito orgulho de ver onde a Pine está onde eu estou dentro do mercado também assim eu acho que provavelmente sem nenhuma falsa modéstia se você falar com um jornalista especializado em inovação e perguntar se ele me conhece provavelmente ele vai me conhecer eu tenho um relacionamento muito amplo tanto com os veículos independentes como os de grande mídia assim de conversar com muita frequência no whatsapp no linkedin de trocar impressões de conversar sobre mercado então eu cheguei acho que foi um desafio legal de não conhecer e com pouco tempo como eu falei eu estou em São Paulo há 5 anos na Pine há 4 anos e meio ter uma virada de chave muito rápido e surfar esse crescimento do mercado e hoje sem dúvida ser um dos profissionais que talvez em termos de relações públicas de comunicação mais conheça o ecossistema de inovação brasileiro poxa muito legal Ivan tudo que você falou é da sua história dos seus desafios o quanto o ecossistema de inovação já está presente na sua vida e o quanto a comunicação interliga fecha esse elo junto com esse ecossistema de inovação e o quanto você é o defensor da comunicação do conteúdo próprio isso nos alegra tanto porque a gente tem batido muito numa tecla de vanguarda aqui no Insidercast a gente planejou esse projeto para ele ser não só um podcast mas um conteúdo multiplataforma porque aqui nesse projeto a gente consegue não só gerar o áudio que é comum nos podcasts o vídeo que é muito comum mas principalmente a gente tem a mobilidade da gravação remota coisa que a gente também está participando desse momento de disrupção no mercado e a gente tem feito esse trabalho de formiguinha de aculturamento de quanto é importante as empresas pensarem um pouco fora da caixa na questão da comunicação e muito legal que você também milita desse pensamento e o quanto você se relaciona bem também com esse ecossistema de inovação bom mas infelizmente Ivan a gente está chegando no final do episódio foi um papo super legal acho que a gente poderia passar aqui horas né by Clayton com Ivan aqui batendo esse papo que a gente é apaixonado falar de comunicação inovação tendências mas infelizmente a gente tem que se despedir aqui desse Insidercast mas antes da gente ir embora a gente queria que você deixasse aquele recado final e também as suas redes de contato para as pessoas acompanharem um pouquinho mais do seu trabalho obrigado Ivan bom primeiro antes de entrar no recado final queria agradecer vocês três pela oportunidade foi um papo muito legal como vocês devem ter percebido eu me empolgo falando de comunicação porque é uma coisa que eu faço com muito amor que realmente me deixa super entusiasmado e eu acho que o recado final é que a comunicação ela é muito dinâmica ela se transforma muito rápido e por isso eu acho que ter um conteúdo produzir um conteúdo próprio é fundamental é super importante acho que falando até um pouco do do projeto de vocês que eu acho ele é super moderno ele oferece diversas possibilidades e isso está super na minha visão super vinculado com o que tem de mais mais moderno e com a tendência do momento então um conteúdo que pode ser editado enfim pode ser manuseado em várias redes em vários formatos então ele pode virar ele tem o viés do podcast na íntegra ele pode virar um corte ele pode virar um corte para o instagram ele pode saber então são possibilidades super variadas e ele pode dar muitos insumos para o PR também então eu acho que o recado final é que conteúdo próprio e PR podem ser grandes aliados e o PR especificamente ele é um parceiro estratégico para toda a empresa para toda a marca ele ajuda a construir autoridade a ganhar credibilidade a vender mais porque não e principalmente é construir conexões e criar vínculos então acho que acho que o recado final basicamente é esse invista em PR invista em conteúdo próprio e esteja muito atento ao seu público entenda onde ele está como ele vai se transformando e se adapte para falar sempre da melhor maneira possível com o seu público Poxa Ivan muito obrigado pela tua presença aqui no Insidercast foi assim a gente ficou muito contente com a sua presença por ter batido esse papo com você hoje e olha só a gente tem navegado nesses mares aqui a gente está completando acabou de completar esse mês um ano de Insidercast com produções para clientes que querem ter um conteúdo próprio com o nosso programa diário a gente hoje é o único podcast corporativo diário do mundo corporativo que a gente se orgulha tanto e a gente tem visto assim com os nossos clientes o quanto eles têm se beneficiado com o conteúdo próprio para geração de conexão para networking para geração de conteúdo multiplataforma então se é uma coisa que a gente acredita e esse tema veio muito a calhar hoje nesse Insidercast é no conteúdo próprio para as empresas e como ele pode se conectar com outras formas de comunicação como você disse como o PR a gente é muito empolgado para falar nisso desculpa fazer esse momento jabá mas a gente a gente é muito feliz e tem alguns cases já no mercado com apenas um ano nesse Insidercast obrigado Ivan obrigado Cleiton Lúcio muito obrigado Barra Rodrigues uma outra apaixonada pela comunicação e pela comunicação que inova né Barra Rodrigues com certeza Fábio Oliveira e mais do que isso né pela comunicação em áudio né que é a minha base a minha escola eu que sou formada em rádio e TV e que já ouço falar de podcast quando tudo isso era mato como eu brinquei lá atrás ver o crescimento dos podcasts pra mim é é algo encantador e ver a transformação da comunicação que o Ivan trouxe pra gente aqui é ainda melhor né vou retomar até uma frase que o Cleiton falou ali no meio em terra de comunicação conteúdo é rei né então quando a gente consegue desmembrar esse conteúdo de N formas que o Ivan magistralmente exemplificou aqui pra gente hoje é mostra a relevância e a importância né de se ter o conteúdo próprio como a empresa pode ainda trabalhar mais aproveitar mais o próprio conteúdo pra educação interna dos seus colaboradores pra educação externa do público alvo e pra atingir outros clientes fazer networking ixi gente se for pra enumerar aqui ó a gente vai pra parte 2 desse podcast porque a comunicação não tem limites não tem fim né então eu queria agradecer mais uma vez ao Ivan agradecer a vocês insiders ao Fábio Oliveira que me deu tchau agora a pouco e a ele Cleiton Lúcio a gente se encontra no próximo insidercast obrigado Ivan muito obrigado por ter participado desse bate-papo eu sou a pessoa que acho que fica mais animada aqui toda vez que fala de conteúdo porque eu já penso várias e várias coisas que dá pra fazer com um único conteúdo cara eu tive 3 sites que eu anotei aqui que é o seguinte né o meio é a mensagem então escolha muito bem o meio onde a sua empresa precisa estar como a gente conversou lá no meio do episódio muitas vezes as empresas precisam estar no máximo de lugares possíveis mas tem aquelas plataformas aqueles locais que são estratégicos pra empresas se comunicar então tenha muito claro profissional de comunicação quem é a persona por trás do seu cliente com quem você realmente quer se comunicar e você sabendo isso você consegue criar um mapa né uma rota de onde ele vai o que ele faz quais são os conteúdos que ele consome mais aquilo ali é apenas uma base tá porque hoje como as pessoas estão muito diversificadas elas acabam consumindo conteúdos na maior parte do tempo em vários lugares mas sempre existe uma plataforma preferida pela sua audiência então foque nela né como a Bárbara falou né conteúdo é rei sim e conteúdo pode ajudar o PR a criar na criação de autoridade de posicionamento de marca e consequentemente fatalmente aumentar o número de vendas da sua empresa então se a sua empresa não se comunica eficientemente se a sua empresa não se comunica como a gente conversou aqui no episódio de maneira a criar relacionamento de maneira a educar o seu público você profissional de comunicação está perdendo vendas para outras empresas que estão fazendo isso sim hoje em dia todas as pessoas quando elas querem comprar algo elas vão na internet e inevitavelmente elas acabam comprando inevitavelmente elas acabam comprando sim de quem ensina de quem educa de quem se conecta então o conteúdo é rei e vai continuar sendo rei então as empresas precisam estar conectadas com seus clientes e se comunicar da melhor forma possível para não perderem vendas então Ivan novamente muito obrigado por ter participado do episódio muito obrigado por ter dado essa aula para a gente Fábio muito obrigado vá muito obrigado e muito obrigado insiders por estarem até aqui como sempre nós estamos em praticamente todas as redes sociais pelo menos aquelas que a gente gosta de usar porque a gente acredita que o nosso público é semelhante a nós então nós estamos no Instagram arrobainsidercast nós estamos no LinkedIn arrobainsidercast nós estamos no YouTube por exemplo está sendo transmitido esse vídeo que é o canal do Insidercast e nós temos o e-mail de contato que é o contato arrobainsidercom lá você pode mandar dúvidas, críticas sugestões de pauta se você quer patrocinar o Insidercast você entra em contato por lá para conversar com a gente e se sua empresa precisa ter um podcast proprietário com conteúdo de plataforma pode falar o e-mail é contato arrobainsidercom faltou um ponto com faltou um ponto com no final senão quem vai entrar em contato com a gente Cleiton Lúcio que comunicador é esse que não foi um ponto com no fim ah eu tive que invadir aqui desculpas então por favor não fala de novo qual é o e-mail então se você tiver sua dúvida sugestão crítica quiser fazer o podcast da sua empresa com a gente pela Insidercast Produções ou se você quiser patrocinar o Insidercast manda um e-mail pra gente no contato arrobainsidercom ponto com muito obrigado gente depois dessa aula da Bárbara aqui me salvando como sempre quando eu esqueço alguma coisa eu agradeço a vocês que estão nos assistindo até aqui ouça os outros episódios a gente sempre está divulgando episódios muito interessantes com muito conteúdo e com muitas pessoas que nós gostamos de bater esse papo né aqui no Insidercast além de falar sobre temas que a gente gosta a gente também gosta de trazer pessoas que a gente acredita que deve que merece ter palco pra falar sobre os temas que eles também são especialistas então tem muita gente boa nos mais de 200 episódios que a gente fez por aí então gratidão e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast tchau pessoal